Fala galera do canal, aqui quem fala atenção, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, rapidinho, deixa eu ver se tá gravando, porque é a segunda vez que eu vou gravar isso hoje Bem, pra começar, o que vai ser o vídeo de hoje? Vou estar explicando como fazer uma track de G House G House, é uma coisa que eu toco muito o assunto aqui, mas eu acabo que eu nunca explico, eu explico mais o BRB, bem G House mesmo Bem estilo mala, estilo Tachami, não, Tachami é mais G House, esquece que eu falei Tachami, estilo mala, pronto, falei É, vamos fazer o seguinte, eu to com uma promoção rolando aqui no canal, tá, é muito simples até, deixa eu só ver se eu posso abrir isso, posso Tá, o bagulho é o seguinte, antes mesmo desse vídeo, só vem aqui no meu SoundCloud, o link vai estar aqui na descrição Eu to rodando uma promoção, que eu vou fazer o seguinte, daqui a duas semanas eu vou escolher um ganhador Que vai fazer o seguinte, é só você dar um like Tá, é só você dar um like e um comentário nessa track aqui, da Dua Lipa no meu canal, o link tá aqui na descrição E você automaticamente vai concorrer, o fato de eu poder fazer uma Mix Master pra você O que isso quer dizer? Você vai mandar uma track, eu vou masterizar essa track pra você Qualquer coisa, seja lá o que for, manda que eu vou masterizar Tá bom? Tirando isso do caminho, 50 likes, eu vou postar outro vídeo hoje Espero que vocês gostem desse vídeo, eu vou estar, tipo, passando em cima do passo Que eu não vou entrar em detalhes e tal, e não vou nem fazer uma Master nesse vídeo Eu só vou, tipo, passar em detalhes aqui, tá bom? Pra quem tiver dúvida, eu to usando o novo FL 12.5.... sei lá o que Tem uma versãozinha aí, escondendo Tá, o que que vamos estar fazendo aqui? Eu vou começar sempre com o Baseline Tá bom? Eu tinha uma ideia antes pra um Baseline Deixa eu só... Não tem nenhum jeito de cronometrar isso, né? Que horas são? São 7 e 17, senão esse vídeo vai rodar uma hora São 17 e 16 Vou fazer o seguinte, é... Fazer 20 minutos de vídeo, 25, dependendo do que, eu corto no meio Mas se não der, eu publico tudo de uma vez, tá bom? Vamos começar Com um Baseline bem de leve Eu vou estar usando uns plugins aqui O máximo que eu vou estar usando É um Serum Tá? Então deixa eu adicionar meus plugins aqui Abri o Serum Eu gosto desse Baseline aqui, ó Tô empolgado com ele Pera aí que... Na hora que tu precisa, o teclado MIDI nem funciona Deixa eu só ver Ah, maneiro Tá, foi Eu quero, tipo, um Bass bem forte, bem... Bem na tua cara, tá ligado? Então, basicamente Aqui, entre o C4 e C5 E a gente vai usar um clássico método Que eu gosto de usar Que é a repetiçãozinha, assim, ó Basicamente isso aqui Então, pra começar uma ideia Eu sempre gosto de começar minhas ideias assim Tipo, tenta fazer isso o mais básico possível Tá, beleza Esse Bass, ele tá muito aberto O que eu vou fazer então? Acho que eu vou usar Alguma coisa mais fechada Deixa eu ver se eu dou algum pacote aqui Que tem alguma coisa Que vale a pena pegar Deixa eu tirar isso, ó Eu tô fazendo aqui É só aumentando um pouco A distorção do efeito Nada demais Beleza, eu gostei desse efeito Tá, deixa eu só Baixar isso aqui um pouco Pra 124 Tá, tirando isso aqui De frente já tá legal Eu vou fazer o seguinte Não vai ficar assim pro final Então, quer saber Eu vou trabalhar só no Bass pra começar E qualquer coisa eu vou cortando pra fora Eu gostaria de ter esse tom mais embaixo Que é o que eu tenho aqui Deixa eu só ver se eu acertei o posicionamento Vou fazer o seguinte O que eu tô fazendo É só fazendo uma melodia Uma melodiazinha rapidinho Eu quero que desce mais um pouco Aqui, sobe Tá, beleza Esse aqui já tá legal Tipo, eu só basicamente Puxei uma nota em cima Puxei uma nota embaixo Ainda dentro da escala Respeitando, tá Eu tô trabalhando com F Mas eu vou usar Vou usar essa aqui no G Porque F e G ainda estão na mesma Não estão na mesma escala Mas você vai ver o que eu vou fazer Quando eu trocar o pitch dele depois É, muito básico aqui, tá ligado Tipo, eu gosto de pegar muita coisa Esse pacote aqui agora Tipo, eu tô meio que viciado nele Tá, esse barulho tá muito lá atrás Tipo, tô fazendo uma track aqui do zero Pra vocês verem, tá ligado Tipo, não é fácil Ainda mais que tem essa pressão De todo mundo vendo, né Mas é foda A gente tenta A gente tenta coisar ela Tá, vamos ver se isso aqui vai Eu tô testando só o Eu vou testar só o Primeiramente O drop E depois eu faço a resta da música Eu gosto quando eu tô trabalhando Minhas tracks de G House Eu gosto de começar sempre com drop E essas aqui já estão Essas aqui coisas que eu já remasterizei Joguei de volta dentro do pacote Que eu acho que é mais útil Tá, gostei disso Vamos fazer o seguinte Só copiar e colar Beleza, então Tirando isso aqui Ai, merda Eu joguei meu mixer pra fora Tirando isso aqui Isso aqui já tá feito Basicamente, então Depois a gente adiciona Mais os efeitos aqui e ali E a gente bota um Jete-rete Jete em algum lugar Tá Deixa eu ver se eu consigo Diminuir só um pouquinho Só essa latência aqui Tá O que eu vou querer fazer agora É um efeito de warp Pra quem não conhece O efeito warp É aquele Aquela rasgada Eu tô acostumado a fazer Com o meu silence Só que o meu silence Não tá funcionando Nessa nova atualização Então Deixa eu só aumentar um pouco Mais o microfone aqui Porque eu tô vendo Que não tá batendo muito bem Aqui no detector de sinal Tá Vamos lá então Como é que eu vou fazer isso Eu posso fazer isso De vários jeitos Só pegar um pré-pronto E jogar dentro da track Que não é ideal Mas a gente pode fazer Esse tipo de coisa Ou A gente pode trabalhar Isso no silence Eu fiz um vídeo aqui No meu canal De como fazer essa rasgadinha Só que Eu volto a falar Meu silence não tá funcionando Então eu vou deixar Pra ver o que eu vou fazer Com isso aqui depois Talvez até se eu Deixa eu tentar fazer Um warp aqui dele Vamos lá A gente copia Cola A gente faz um Warp Dele A gente abre aqui Deixa eu puxar Alguma coisa que possa Fazer esse barulho De quebra Pra gente Acho que Se um base Deixa eu tentar Mais duas escalas abaixo Tá Agora tem que só Achar a modulação dele Onde é que tá Não é isso que eu tô procurando Calma aí Uma fase Cara Eu não sou acostumado A fazer isso no serum Cês tão vendo Eu tentava fazer Essa porra no serum Pela primeira vez E tô tomando no cu Quer saber Eu vou fazer só um filtro Muito básico nele Por fora E vai ser isso mesmo Tá ligado Música Basicamente É tomar no cu Várias vezes Até você acertar Tá, então a gente apaga tudo isso Isso aqui tu pode tocar Isso aqui tu pode tocar Tá, nada demais Tipo Tá ligado Tipo não é Oh meu Deus O principal Tá Tem um pacote Do Vandalism Ultra G House Vocals Pra quem não conhece É um pacote que Eu adoro de usar Tá, deixa eu só achar um aqui Que esteja mais ou menos No mesmo tom B não F F Não é Esse aqui funciona Tá, agora Vamos só brincar um pouco Com esse vocal Porque esse vocal Tá meio seco demais O que eu gostaria de fazer Só nessa parte aqui Pera aí Acabei fudendo aqui Meu vocal um pouquinho Tava ligado o stretch Nada demais Fazer assim Fazer aquele clássico Tipo Aquele double down Que eles fazem assim Vai um pouco mais pra frente Será Vamos lá então Fazer o double down aqui De novo Fazer o double down aqui de novo Tá, eu só vou trazer um pouquinho De reverb pra essa track Nada demais Deixa eu só Cadê o meu Fruity Fruity delay Delay não Reverb Fruity reverb Replace Fruity reverb Tá, aí quando a gente Chega na segunda parte Do drop O que é legal de fazer A gente normalmente Pode fazer isso aqui Nos últimos quatro tempos Nos últimos quatro tempos Tipo quatro tempos Aqui E nos últimos quatro batidinhas O que a gente pode fazer É tirar Quando a gente entrar de novo Com coisa O que a gente pode Chegar a introduzir aqui A gente pode introduzir Uma segunda layer De bass Pra ter um bass Mais empurrada Então A gente vai chamar isso aqui De bass layer 2 Por que? Porque aí vai dar Mais um toque Final da música Porque olha só O que tá acontecendo aqui É que a gente só tem Esse bass lá em cima Tipo Que é a introdução Do atalho Tá Aí duas coisas Vai ter que acontecer aqui O que eu gosto de fazer É trazer outro bass Como eu acabei de mencionar Então eu vou abrir Agora eu vou trazer Um massive pra frente Tá Porque Fã do massive Aqui pra caralho Abri meu percento preferido Um pouquinho mais pra cima Tá Então No mesmo A linha Tá Mas a gente Mas o que eu vou querer Também fazer aqui Na parte do compressor Vou querer trazer o kick Aqui pra dentro também Tá Porque o kick é importante Nesses dois aqui Eu vou aplicar Um compressor No bass E no kick Deixa eu só achar MSI Stereo Bust Compressor Tá Tem um preset aqui Eu trabalho Marinho Mas com um preset Então Tipo Permitei como Não Tá Beleza É aqui Novamente Isso aqui é o nosso Agora a gente Agora a gente Agora a gente vai fazer A terceira parte Do nosso drop De D-House Que eu acho Que pode se tornar A melhor parte Então vamos ver O que eu gosto de fazer Opa Dei uma porrada No microfone Eu vou jogar essa porra Aqui no chão Insano Insano Como sempre Terceira parte De um drop Legal de D-House É quando começa Você vem Começa a descer A porradinha Ali Novamente No pacote Future Class Aqui A única coisa Que eu gosto Cara Eu tô Humando esses efeitos Tipo Eu tenho Ah Você deve estar pensando Pô Então você só usa Esses efeitos Aí Cara Olha só A quantidade De pacote Que eu tenho Aqui O que eu gostava Mais de pegar É no Strictly D-House Cadê Tipo Strictly D-House Só tem Tipo Trax Assim Tá ligado Tipo Nesse mesmo esquema Vou pegar os loops Aqui Tá suave Tá Aí Daqui pra frente A track Continua do jeito Que vocês conhecem Que ela continua Tá suave Aí Aqui A gente corta o vocal Pega um guia desse Aqui Traz pra frente Eu gosto de fazer isso aqui Trazer isso aqui Como um sample Único Né Tipo Deixar ele bem espaçado Bem individual Pra não ficar Tem que Ficar reuploading Plugins toda hora Nesse caso Eu vou fazer isso sim Porque não dá pra fazer Então vamos lá Novamente Delay Coisa A gente vai trazer o decay Dele lá pra cima Acho que tem 20% de chance Que eu copio O bagulho errado Aqui vai dentro Como sempre Calma aí Tá Esse aqui tá certo E esse aqui Esse aqui Esse aqui acontece Mas muito normal Acontecer Tá Aí a gente pode implementar Uns efeitos Aqui no meio Aqui e ali Deixa eu ver se tem algum efeito Aqui Tá Vamos normalizar Esse aqui Porque tá muito fechado Novamente Um Fruity Reverb Tá Aí o que que a gente vai fazer É o seguinte Terceira parte da track Essa porra já tá bombando Mas a galera já encheu O saco do vocal Tá ligado Tipo Já encheu Ah não quero mais escutar Sem vocal Que a gente vai fazer O seguinte então A gente vai fazer tipo Um Vai fazer um sweep Sweep Pass Né Basicamente é Sobe Mas a gente vai fazer um sweep Pass com vocal Aí que entra um pouco Mais de técnica Mas É bem simples também Novamente vamos lá No pacote do Vandalism Que tá aqui embaixo Em algum lugar Porque É foda Achar essa merda Vamos achar outro vocal Que faça sentido Alguma coisa Suave Vamos ver Esse aqui Tá O que aconteceu aqui Tipo Vamos ver Esse aqui Aqui eu vou fazer o seguinte Esse pano Tem que ficar replicando O mesmo efeito Que eu fiz nesse Pra tentar Só manter tudo igual Vou trazer Vou route Vou tirar O pass pra isso Vou jogar de volta Pra esse Então Deixa eu só deixar Esses dois juntos Tá bom Foi O que a gente pode fazer aqui É introduzir mais um barulho O que eu gosto de fazer também Novamente Eu sei Então tu vai naquele pacote De novo Pega essa merda Eu sei Mas tipo A maioria das coisas Estão aqui Tá bom Cara Tem um efeito geral Que eu usava Não sei se isso aqui Não Vamos ver se isso aqui Pode ser usado Deixa eu desnormalizar Essa porra aqui Eu vou trazer esse aqui Pra cá Fazer uns Trat nele Até essa parte aqui Se encontrar Mesma coisa Novamente Trat nele Traxe pra cá O que é drop noise? Vamos testar isso. O que é legal de trazer também é dar um pouco mais de ambiência na track, porque a track tá meio seca demais, então a gente só... E aí uma outra coisa que fez, porque a gente teve essa quedinha aqui, é o que eu vou fazer o seguinte, é... Um pacote chamado Drops to Alloc, isso aqui é as coisas que eu juntei com o tempo, que o Alloc fazia, pelo menos na época que ele fazia. Vamos ver isso aqui, com precisão a gente traz isso aqui pra cá. Tá, aí no kick, só nessa parte do kick eu vou adicionar um Fruity Love Filter. Não sei se eu consegui achar aqui também, né, porque tá... Cara, eu procurei esse, esse é a merda desse plugin nesses dias, cara, aí quando eu olho de novo nunca tá lá. Fruity Love Filter aqui. Beleza. Deixa tudo normal. Nessa área aqui, ó. Os últimos 12, vou fazer o seguinte, então, aqui. Aqui não, só vou tipo cortar o kick, tá ligado? Tipo, nada demais. Tipo, aqui. Vou fazer o seguinte, então, deixa eu só expandir isso. Tá, beleza, aí duas coisas tem que acontecer aqui, o que eu gostaria de fazer também é só... Eu entendo que isso não vai tá bom. Mas eu vou querer que esse efeitozinho aqui, ele tenha o próprio nível de swing dele. Aqui sabe, eu não preciso nem fazer isso. O que eu vou fazer o seguinte, esse efeito, eu vou tirar ele daqui. Nesse, esse é o vocal. Tá com o reverb ridículo. Não, é esse aqui, né. Tá, então o que eu vou fazer, eu vou pegar esse efeito aqui, Vou linkar nele. Porque aí os dois aqui vão ficar com efeito impressionante. Pera aí, não, não fiz merda, porque o que acontece é que... Não dá pra linkar assim porque aqui tá vazio. Esquece, esquece, esquece isso. A gente só replica. Pra eu não replicar isso aqui. Pra eu não replicar isso aqui. Tá, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse aqui por enquanto. Porque a música agora vai tomar um tom mais dark. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui também, nessa parte do kick. Do hit hat, quer dizer. Vou só abaixar ele um pouco. Tipo, nada demais assim. Uns 10% só. Trazer ele até aqui. Depois a gente aumenta ele de novo. Pra garantir que os dois sejam iguais. Só dar um copy, paste aqui. e trás pra frente. Copy. Paste. Pronto. E pra finalizar esse drop, calma aí, só pra finalizar o drop, vou botar, sei lá, qualquer coisa, literalmente, qualquer coisa, deixa eu achar algum efeito aqui em algum lugar, calma aí, chiclete house, ó, ai, bati o dente aqui no microfone, acho que aqui tem, sei lá, tá, vou botar esse aqui, você vê, esquece, vou botar esse aqui um pouco mais pra trás, trouxe esse aqui tudo pra frente, uhum, uhum, vou dar um shot nisso pra ele ficar certinho aqui, tá, é, só um segundo, deixa o channel route essa porra pra cá, Ah, o que eu falei nos meus vídeos esses dias, é fazer o seguinte, ó, pega um desses, tá, aí tipo, você copia assim, ó, peraí, porque agora vai começar a ficar repetitivo, pá, pá, vou fazer um vocal build up aqui muito rápido, tipo, nada demais, só, só uma ideiazinha aqui, tá, e aqui a gente corta isso tudo, corta assim, ó, faz o seguinte, não, deixa assim, deixa assim, deixa assim, tá, aí você repete, se repete, faz o seguinte, faz ele se repetir uma vez aqui, assim, as próximas você só, e só tipo, coisa ele, tipo, diminui ele um pouco assim, assim, assado, e aqui você só bota um pico. E aí você morou, porque agora temosлег a música lá, e aí você só ele, digamos, olha aí,iani... Olha aí... Música Vou botar um último guia aqui assim, tipo... Acho que eu vou fazer o seguinte, é... Calma aí, calma aí, tô jogando várias ideias agora no ventilador, vai ter que esperar. Música 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 E aí Cara, gente Bem rápido, um vídeo bem rápido pra vocês Mostrando como fazer um drop de G-House Gente, espero que vocês tenham gostado Cara, é bem fácil, tá ligado É fácil até demais Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo parecido com esse no futuro Só dá um like, tá ligado Tipo, 50 likes posto outro vídeo hoje Gente, valeu e até a próxima